Fala galera, tudo bem? Ronaldo aqui da MJC Informática, desejando aí, ó, bom ano pra nós todos, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo do ano, tá galera? Vou trazer algumas atualizações pra vocês aí, pra vocês compartilharem com nós os nossos preços bacana aí, beleza galera? Feliz 2024 pra todos! Então vamos lá gente, tô aqui ó, máquina i5, décima geração, notebook, tela com touch, tá? Preço já 2024, 5.500, tá galera? Core i5, Lenovo, sexta geração, DDR4, SSD de 128, maquininha saindo pra 2,200, tá galera? E meu queridinho de vendas aqui ó, Intel Core i5, décima geração, 16GB de memória, SSD de 256, máquina saindo pra 2,300, essa tá na mega promoção, tá gente? Tenho também ó, i5 sexta geração, 8GB DDR4, SSD de 240, maquininha pra quem me procurar no canal, mil reais eu vou fazer, tá gente? E tem aqui também que chegou pra mim, máquina que entrou na mega promoção, Intel Core i5 Lenovo, 4GB, SSD de 128, máquina pra escritório, pra trabalho, pra loja. Vou fazer 600 reais essa máquina, tá galera? Chegou pra mim também ó, bastante monitor de 22 polegadas, vou fazer 350 monitor de 22, 20 polegadas pra trabalho, vou fazer 280, tá galera? Lembrando também que, monto máquina gamer, faço manutenção em máquina gamer, tá? Tenho placa mãe, tenho acessórios, tenho teclado, placas de vídeo, placas mãe, tá? Você que não me conhece ainda, tá vindo pela primeira vez em 2024, tamo aí, o que você precisar de informática, estamos à disposição. Vem pra MJC galera! Tchau!